Beleza, pessoal Na aula passada a gente tinha ficado De resolver uns exercícios e tal Vocês chegaram a fazer? Nem me lembro qual era Nicolas Que era aquela página Que era a mais importante Aqui do Teorema de Thales Cadê? Cadê? Mais uma Eu acho que era essa daqui Mais uma Essa daqui Que era o lance do De fazer aqui São as mais simples, na verdade Bem direto Pode cair algumas coisas de equação do segundo grau Ou equação do primeiro grau Aí às vezes cai num sisteminha Quem fez? Página 64 Não sei se era 64 Não, nossa 64 para trás Deixa eu ver A gente ficou só na equação do segundo grau A gente não ficou Olhando ali o Teorema de Thales Deixa eu até ver aqui Raiz, raiz, raiz É, pode ter sido que a gente ficou só na equação do segundo grau mesmo Tá Eu me lembro que a gente Era coisa de pássaro Tá, então pode ser Lance mesmo na equação do segundo grau Talvez nem tenha sido O Teorema de Thales Então vamos para 64 Vamos corrigir ela então Aqui Tá Vamos para os exercícios interessantes Que é Por exemplo O 76 Que é para resolver o O sistema Equação completa aqui no caso E tem alguns Coeficientes que são interessantes Os demais aqui são perguntas intermediárias Que no caso A gente vai acabar fazendo a mesma coisa Nesses aqui Do que vai fazer direto no 76 Tá Então Vamos direto para o 76 Que é mais interessante Luana, você consegue fazer o 76A para mim? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Mais visível Posso tentar fazer Vamos tentar fazer Deixa eu ver se Vamos ver se esse aqui O A eu já não resolvi Espera aí Esse aqui é o Menos 7 O 6 Ah, eu resolvi o B aqui como 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 exemplo Deixa eu ver se Temparece mais algum aqui Não Aqui é o B 16 8 e 1 Deixa eu ver 16 C também eu resolvi Deixa eu ver se o D também eu resolvi Não Então vamos resolver o O A E depois o D Então Deixa eu pegar aqui para tirar a equação E fica mais fácil De a gente começar a resolver Ok 3X ao quadrado Menos Menos 2X Menos 1 Então vamos lá É o 76 Opa 76 A 3X ao quadrado 3X ao quadrado Menos 2X Menos 1 Igual a 0 O que tem que fazer Luana Tá Primeiro tem que ver o A, B e o C Isso O A, B e o C É igual a quanto? O A é 3 O B é quanto? Menos 2 E o C é menos 1 Menos 1 Perfeito E agora? Aí a gente põe na fórmula Põe na fórmula Põe na fórmula X igual Igual a 2 2 Porque menos menos Aí vai ficar mais Então 2 Mais ou menos Raiz Raiz E Menos 2 ao quadrado Fica quanto? 4 4 4 mais 12 Vamos lá É Isso Mais 12 Exatamente Porque olha só Tem 3 vezes o 4 Que é da fórmula Vezes o menos 1 Fica mais 12 mesmo Tá certo Mais 12 Isso dividido Dividido por 6 Muito bem Por 6 Porque a gente tem aqui 3 vezes o 2 Então é 6 Ok Aqui dentro da raiz Vai ficar 16 E quando a gente tira A raiz quadrada de 16 Fica quanto, Luana? 4 Vai ficar então 3 Mais menos 4 Sobre 6 Dividido por 6 Perfeito Aí aqui vai ficar O X uma linha E o X duas linhas Quanto que fica o X uma linha? Vai ficar 6 dividido por 6 Fica 1 1 E o outro? Menos 1 Menos 1 Vamos ver se é menos 1 Olha só É 2 2 Ah não 2 menos 4 Vai ficar menos 2 Menos 2 Dividido por 6 Pode ficar menos 2 Dividido por 6 Ou se a gente simplificar Fica Menos 1 Sobre 3 Tá? Fechou Essas duas equações aqui O que a gente pode fazer De diferente aqui? Verificar se esses números São raízes ou não Tá? Claro Substituir o 1 Vai ser fácil Substituir o menos 1 terço Fica um pouquinho mais complicado Mas também não é um bicho De sete cabeças Tá? Então vamos substituir aqui O 1 Para ver se é raiz Ou não é raiz Só quando eu substituo o 1 Vai ficar 1 ao quadrado Vezes o 3 Fica 3 Aí aqui tem Menos 2 Vezes 1 Fica menos 2 Menos 2 com menos 1 Fica menos 3 E 3 menos 3 Zero Beleza 1 é raiz Agora vamos pegar o Menos 1 terço Menos 1 terço Vezes Vezes o menos 2 Vai ficar 2 terços Tá? Porque multiplica o de cima Pelo de cima De baixo Pelo de baixo Fica 2 terços 2 terços aqui Aí vezes Aliás vezes não 2 terços Menos 1 Vai sobrar Menos 1 terço Ok Agora a gente tem que fazer Aqui a potência Vai ficar Menos 1 terço ao quadrado Fica 1 nono 1 nono vezes o 3 Fica 3 nonos 3 nonos é a mesma coisa Do que 1 terço 1 terço menos 1 terço Dá zero Tá certo Então é raiz mesmo É só chatinho de trabalhar Aqui na hora de substituir A fração Mas a gente pode fazer Devagarinho ali E perceber que Aqui vai dar 1 terço Menos 1 terço Que vai dar Zero também Valeu Luana Vamos pegar uma outra pessoa Então quem quer fazer A D Que a gente não fez ainda Vamos lá Deixa eu ver quem que tá por aqui É Matheus Aqui a gente Na aula de recuperação A gente tava Deixou isso como tarefa E a gente tá só corrigindo aqui Pra Pra depois começar A tirar as próximas dúvidas Tá bom Quem quer fazer a D aqui Vou voluntariar O Gabriel Então Vai lá Gabriel Deixa eu só copiar aqui Qual que é? A D 76D Deixa eu copiar aqui Aí você já Já faz Que é 5X ao quadrado Menos 4X Mais 2 Eu acho que você pegou a mais fácil É, é isso mesmo Tá, vamos lá O que que eu tenho que fazer Pra começar? A, B e C A, B e C A igual quanto? 5 B Menos 4 Menos 4 E C? 2 2 Vou só fazer uma piadinha Aqui antes da gente continuar É, volta e meia Aparece meme Vocês devem ver na internet Ah, pra que que eu aprendi o Bhaskara Pra que isso Pra que aquilo Eu tô fazendo Um curso ali De De inteligência artificial E Coisas de linguagem De programação Que o tempo todo Fica caindo em Bhaskara E tipo Ah, mas Eu não vou usar isso Na vida real Eu não vou usar Os caras tão ganhando dinheiro Pra caramba Porque consegue programar Usar um Bhaskara Pra prever Quem que vai comprar uma impressora Quem que vai fazer isso Quem que vai fazer aquilo Porque usa Métodos Que vão ter equações Do segundo grau Equação do primeiro grau Pra resolver um probleminha Mega simples Mas que tem que fazer Uma aproximação lá De vários pontinhos Com um monte de coisa Então assim Ahm Na vida real Pra comprar pão Realmente a gente não vai usar o Bhaskara Mas Pra muitos trabalhos Relacionados Com tecnologia Relacionados com internet Relacionado com um monte de coisa Essa matematicazinha básica Que a gente tá aprendendo aqui agora Que parece bobinha Que é chato Não vai servir pra nada Serve pra um monte de coisa Tá Beleza Continua ali O que eu faço agora? Daí tem que colocar no Bhaskara Isso Coloca no Bhaskara O que eu faço aqui então? Qual é a fórmula? É X X igual 4 4 Mais ou menos Mais ou menos Aí De 16 Isso 16 Mais 4 4 2 Da 10 2 Vezes o 5 Dá 50 Só que olha só Peraí Será que é mais 50 mesmo? Deixa eu ver se eu não copiei o sinal errado Não, tá certo aqui Vai ficar Menos 50 Isso tudo Dividido ainda por 10 E agora, Lins? Tá Fica esse quadrado de 66 Peraí, peraí, olha só 16 Menos 50 Fica 66 Ah, tá, 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 tá Fica o quê? 34 Positivo ou negativo? Negativo E aí, o que que aconteceu? Não tem raiz Acabou a conta Acabou Acabou Porque quando a raiz Fica Quando essa parte aqui Da raiz quadrada Dá negativa A gente não consegue tirar a raiz Porque a gente não trabalha Com raiz quadrada De número negativo Então aí acabou a conta Porque olha só Quando eu substituo aqui, ó 5 Vezes o 2 Dá 10 Dá 40, na verdade, né Aqui fica 40 Mas continua sendo negativo Não tem problema, tá Então vai ficar 10 Vezes o 4 Fica 40 Só que tá carregando Sinal de negativo Então 16 Menos o número negativo Que é maior do que ele No caso aqui, né Que o 40 É maior do que o 16 Vai continuar sendo negativo E a gente não tem como Tirar a raiz quadrada E aí já acabou a conta Aí a gente disse Não tem raiz Beleza Fechou Tá vendo como era mais fácil Eu já parava logo aqui em seguida Valeu, Lins Tá Os próximos exercícios Dessa mesma página aqui Que é a 64 Vão ter praticamente A mesma cara Assim Tipo Só que o 78 Tem um ou outro Que a gente ainda Tem que organizar Antes de fazer a conta Que é o exemplo do B Tá Que na verdade O B aqui Ainda a gente vai fazer A distributiva E tal Para depois conseguir Chegar E resolver A equação Do segundo grau Só resolver aqui o B Que aí a gente já fecha Deixa eu ver Resolva Mais essas equações Utilizando a forma estudada Procure relacionar O valor do delta Com o número de raízes Em cada equação Tá E a gente sabe Que vai depender do delta O valor Aqui só vamos resolver o B Porque eu acho que é O mais difícil Aqui dessa Dessa Desse exercício Tá Deixa eu copiar ali É o 78B 78B E depois a gente parte Para outras dúvidas gerais Tá A gente tem ali X Que multiplica X menos 1 E fica igual A 11X Menos 36 Tá O que que diferencia Essa equação aí Que não parece Que é uma equação Do segundo grau Mas é uma equação Do segundo grau Das outras equações Que a gente estava resolvendo Se a gente perceber Aqui ó Todas as outras Estavam na forma geral Que é Deixar já bonitinho Separado aqui O X ao quadrado O X O número Que não tem Nenhuma letra grudada E do outro lado Só o zero Porque esse é o formato Que a gente conhece Da equação do segundo grau Se não tiver assim A gente tem que Transformar ela Para conseguir chegar No A No B E no C Então nesse caso aqui Essa equação B Ela não está nesse formato Por quê? Porque não tem zero Aqui do lado direito E a gente tem Letras e números Espalhados dos dois lados Não que o zero Não seja número Mas a ideia É que a gente deixe Só o zero Daquele lado ali Para conseguir Ter exatamente Quem é o A Quem é o B Quem é o C Na forma simplificada Então antes da gente Começar a dizer Quem é A Quem é B Quem é C Eu vou ter que fazer Essa distributiva aqui Vai ficar X ao quadrado Menos X Esse cara que estava Desse lado somando Vem para cá Subtraindo Então menos 11X Esse cara que estava Subtraindo Vem para cá Somando 36 E aqui vai ficar zero Aqui ainda não está bom Porque a gente ainda Tem que juntar os termos Que são semelhantes Agora sim X ao quadrado Menos 12X Mais 36 Igual a zero Agora sim Ele está no formato Que a gente consegue Trabalhar com A Com B E com C Para depois já trabalhar Na equação Propriamente do segundo grau Está vendo? Antes ela não estava Nesse formato Então a gente teve que fazer Uma linhazinha aqui a mais Para conseguir Chegar no formato Que a gente deseja Beleza A partir daqui Fica fácil Da gente resolver Então assim Pode acontecer De muitas vezes Uma equação do segundo grau Não está tão explícito Que é uma equação do segundo grau Foi esse caso aqui Não tinha nada ao quadrado Mas quando a gente multiplica Quando a gente faz Essas operações aqui E simplifica a equação Vai perceber Que é de fato Uma equação do segundo grau Vamos resolver aqui Só para ver O que acontece Então o nosso A É igual a 1 O B Igual a menos 12 E o C Igual a 36 É isso mesmo Deixa eu só voltar ali Para confirmar Isso mesmo Beleza Então Então x Igual a 12 Mais ou menos Raiz De 144 36 Vezes o 4 Também é 144 Dividido Por 2 x Igual A 12 Mais ou menos Zero Dividido por 2 Quantas raízes a gente tem aqui? Quantas raízes a gente tem? Raízes Tipo Quais são as soluções Que a gente vai ter? A gente vai ter duas opções Uma solução Ou nenhuma solução? Uma só Porque quando a gente tem o zero Aqui dentro da raiz quadrada A gente só tem uma solução Isso Ó O x de uma linha Vai ser igual Ao x de duas linhas Tá vendo? Porque os dois são a mesma coisa Né? Porque vai ficar o mesmo resultado E 12 Dividido por 2 Fica 6 Então a nossa única raiz Que a gente tem ali É o 6 E acabou Tá? O caso É extraordinário É diferente aqui, né? Do que a gente está acostumado Exatamente porque a gente tem que simplificar antes Depois todo o processo aqui É facinho Beleza Então assim Capítulo 2 É isso Dúvidas do capítulo 3 Também Que fez parte do nosso conteúdo aí Desse trimestre E Que vocês podem falar Professor, amanhã a gente vai ter a prova, né? Oi Sim, amanhã a gente tem a prova E vai ser do capítulo Todo dia Do capítulo O do próximo capítulo aqui Que é o capítulo 3, né? Que é no caso da parte do Teorema de Tales ali pra frente Aí vai ser todo o capítulo 3, né? Todo o capítulo 3 Vamos lá Vamos fazer umas perguntinhas aí Do capítulo 3 Deixa eu puxar o capítulo 3 aqui Vocês têm dúvida? Coisas assim legais pra perguntar do capítulo 3? Esse é um momento bacana Eu tenho nos juros Que eu tô bastante Sabe a tabelinha? Sim Sim Vou começar explicando A coisa mais A coisa mais básica ali dos juros Que é o seguinte Deixa eu só copiar aqui mais As minhas Mais quadrinhos pra gente escrever Zerou aqui Vamos limpar aqui Tá A ideia dos juros é o seguinte Ele divide em duas categorias, tá? O juros simples e o juros composto Juros simples não é nada mais do que Proporcionalidade da maneira mais simples Que a gente tem Como assim? É proporcionalidade Tipo É crescer De uma maneira igual Sempre Então vamos supor aqui Se eu falasse pra ti Que a gente tem Lá um capital De mil reais Capital é normalmente o nome que eu dou Pro quanto que eu tenho De dinheiro, tá? Tipo Pode ser uma dívida Pode ser Um valor que eu tenho positivo Mas é a ideia do capital Então eu tenho aquele valor Se eu falasse pra ti Que eu tenho juros De 50% ao mês Significa o quê? E se juros for simples Significa que todo mês Eu vou estar ganhando Metade desse valor aqui Então eu vou ganhar 500 No primeiro mês Deixa eu botar aqui Só a taxa 50% 500 no segundo 500 no terceiro O que você está percebendo aqui? Todo mundo é igual Mas Na verdade É O meu dinheiro está aumentando Porque no final Aqui de cada mês A gente tem um montante Que é o quanto que a gente acumulou A gente aqui vai ter 1.500 Aqui vai ter 2.000 Aqui vai ter 2.500 Só que o que acontece? O meu capital Eu não estou Calculando 50% Em cima Do novo capital Estou calculando Em cima lá Do primeiro capital Então no juros simples Só um valor Que interessa pra gente Que é esse primeiro aqui E esse primeiro Vai incidir Que todos eles Tenham o mesmo valor aqui Tá? Isso é Juro simples Porque é sempre o mesmo valor No juro composto Isso não acontece A gente tem que ir atualizando Então eu vou ter que calcular Esse 50% De juros Em cima do próximo mês Em cima do próximo mês Em cima do próximo mês E assim vai indo Quer ver? Eu vou fazer a mesma tabela aqui Esses três valores Com o juro composto Pra você entender Então se eu fosse fazer A mesma coisa Com o juro composto Eu dei aqui o capital Os meus juros O montante Então vamos começar lá Milzão Aí aqui eu tenho 50% Que é uma taxa absurda Tá? Mas vamos só colocar Pra fins Pra fins de entender Aqui o que a gente Tá fazendo Aí aqui no caso Ia ficar 500 Porque 50% De mil É 500 E aqui no final do mês Daquele primeiro mês Eu ia ter 1.500 Aí o que que ia acontecer No juro composto Eu vou calcular 50% Do próximo mês Então quanto que é Metade De 1.500 Lona? Quanto que é metade De 1.500? Lona? 2.500 750 750 750 750, né? Ó, ficou 750 Que é metade Do 1.500 ali Então o que que vai? Aqui, desculpa Mas eu Trabou nessa parte Mas Deu pra entender ali? Sim, sim Tá Aí vai ficar aqui, ó 2.200 Tá No simples A gente Só faz O 50% Do mil Que é Isso Que o 50% Você só faz uma vez E todo mês Vai repetir sempre O mesmo valor Ah, tá Tá É simples É simples Em todos os meses Tipo Isso Isso Aí tem que atualizar Novamente Pra gente conseguir entender Beleza, tá vendo? Aí eu peguei aqui, ó No próximo mês Eu vou ter 2.250 E agora eu preciso calcular Os juros de 50% Em cima desse novo valor Aí eu vou pegar aqui Metade disso Se fosse só 2.200 Ficaria 1.100 Mais aí Mais o 25 aqui Dos 50 Vai ficar 1.100 E 25 Tá vendo? Olha só como o troço Cresce de uma maneira bizarra Tá vendo? Se a gente for olhar aqui, ó 500, 500, 500 Sempre era um valorzinho comportado E tá crescendo devagarinho No terceiro mês Aqui no juro composto Isso aqui já ultrapassou O valor de 2 meses Do juro simples Porque deu 1.125 Só em um mês De juros Tá vendo? Então o juro composto Ele age de forma Muito mais agressiva Ele cresce muito mais rápido Tá? Então aqui vai ficar Deixa eu ver 3.375 3.375 3.375 Tá vendo? Olha só que diferença Grandona aqui Pra vocês perceberem, ó No primeiro mês No juro composto Passou o mês A gente tem 1.500 No segundo mês A gente vai ter 1.500 Aliás, no primeiro mês Tem começo 1.500 Mas no final do mês A gente tem 2.000 Porque cresceu 500 igual No outro 500 igual 500 igual Então a gente sabe Exatamente qual é o comportamento Aqui Bem certinho Tá vendo? Todo mês vai ganhar 500 Já no juro composto Vai estar falizando O capital Sempre no começo do mês Então aqui, ó Começou o mês Eu tenho 1.000 Final do mês Eu tô com 1.500 1.500 é o começo Do próximo mês também Então 1.500 Vai ter atualização Aqui de 50% Em cima disso A gente vai ter 2.250 Próximo mês 2.250 50% Chega nisso aqui Então vai crescer Muito mais rápido Deu pra entender A diferença ali, Luana? Deu Entendi bem melhor Agora É É É É mais claro Quando a gente trabalha Com um número grandão Aqui fica mais fácil Da gente entender Essa taxa aqui Normalmente Não é esse tipo 50% Tá? Normalmente vai ser 4% 5% 10% Que é uma taxa Mais realista Por exemplo Cartão de crédito Que é uma coisa Que tem um juro absurdo É 14% ao mês Tá? Então tipo Que é uma coisa Bem grande Em termos Matemáticos Assim Em termos de matemática Financeira 14% ao mês É um juro bem grande Então 50% Seria um negócio Assim Absurdo Mas pra entender Como é que funciona Fica mais fácil A gente trabalhar Aqui com um número maior Acho que o Matheus Tinha comentado Alguma coisa ali O Henrique Dúvida do Teorema de Tales? Tá Matheus Pergunta aí O que foi do Teorema de Tales? Vai lá Normal Cortou teu microfone Ah tá Teu microfone Tá ruim Se você quiser escrever Pode Pode Por favor Pode digitar A equação Com a equação No Teorema Tá Vamos lá Vou pegar um exemplo Bem simples aqui Pra gente montar a equação Tá Tenho aqui Um feixe de retas paralelas Cortado por transversais É sempre esse mesmo desenho Ou um triângulo aqui Ou alguma coisa cruzada Mas no fundo É sempre esse mesmo desenho E vamos supor aqui Que eu tenho X Aqui eu tenho 2 Aqui eu tenho 5 E aqui eu tenho 10 Ok Como é que eu monto Essa equação Aqui Matheus O que você acha Que eu tenho que colocar ali Você consegue escrever ali? O Matheus disse que não é esse tipo de conta Mas acaba sendo Acaba tendo Tá Mas quando tem essa aqui de X menos 4 Ó Vou fazer o Aparecer o X menos 4 aqui Quer ver? Deixa eu pensar aqui Tá Eu vou fazer então Tá Eu vou fazer aparecer A mesma conta ali Pra você ficar feliz Quer ver? X mais 4 X mais 9 Poxa professor Agora ficou bem complicado É a mesma conta Tá Vamos lá Como é que resolve Essa daqui Matheus? Então Vai multiplicar cruzado Vai dar uma equação No segundo grau E a gente resolve Com Bascaral Então vamos lá Quer ver? Eu vou pegar E vou fazer a multiplicação Cruzada aqui Primeiro eu vou colocar a equação Pra ficar mais bonitinha Só no formato Que a gente está acostumado Tá X mais 4 Aqui E X Mais 9 Quando eu multiplico o cruzado Vai ficar o seguinte 2 que multiplica X mais 4 Igual a X Que multiplica X mais 9 Aí você para E dá uma olhadinha Se isso daqui Não foi o que eu acabei De explicar aqui Sobre o lance De Simplificar a equação Aqui Tá vendo? Será que não é a mesma coisa? É, né? A gente só vai ter que escrever Essa equação De uma maneira Simplificada Porque isso aqui Não está na fórmula Na fórmula Do Bascaral Normal Então eu vou ter que aplicar A distributiva Vou ter que pegar E reescrever A equação do segundo grau Pra ficar bonitinha Então vamos fazer aqui Passo a passo X vezes 2 Dá 2X X vezes o 4 Dá 8 Igual Aí a gente tem aqui X ao quadrado Mais 9X Então X ao quadrado Mais 9X Vou empurrar tudo Pra cá Tá? Na verdade eu vou empurrar Tudo pra esse lado Pra ficar positivo E depois eu vou Só encarar aqui Pra ficar mais fácil Então vai ficar X ao quadrado Mais 9X Vamos fingir que está tudo Vindo pra esse lado Tá? Vai ficar Menos 2X Menos 8 Igual a 0 Tá? Eu só empurrei tudo Pra lá E aí eu espelhei Pra ficar mais fácil Que a gente está acostumado Desse lado Tá? Vai ficar então X ao quadrado Mais 7X Menos 8 O que eu tenho que fazer agora? Equação do segundo grau Né? Tipo Agora que eu escrevi Uma equação do segundo grau Eu tenho que usar o básico Já que ele não serve pra nada Vamos lá Deixa eu voltar aqui Pra conseguir usar Eu vou usar esse daqui mesmo Deixa eu só empurrar esse carinha pra lá Então aqui Vamos empurrar pra lá Aqui Beleza A gente tem lá Um framezinho depois Que fica mais fácil de escrever Tá? Então aqui O A vai ser 1 O B é 7 O C é menos 8 Então A é igual a 1 O B Menos 7 E o C é 8 X igual a 7 Mais ou menos 49 4 vezes menos 4 vezes menos 8 Vai ficar Menos 32 Não vai dar certo isso aqui Deixa eu ver Eu acho que eu copiei alguma coisa errada Deixa eu ver aqui Tá? Aqui tá certo Aqui era 5 10 Tá certo Quando eu multiplico cruzado Esse aqui com esse Esse com esse Tá correto Fiz o chuveirinho Deu 8 Aqui Deu 2X Deu 8 Tá certo Aqui 9 Positivo Esse aqui Vem pra cá Negativo Ficou 7 Menos 8 Tá correto Ah não Peraí Eu Aqui é negativo O 7 aqui E esse aqui Fica positivo Eu peguei errado Aqui os valores Aqui ó O 8 Esse daqui É positivo E esse daqui É negativo Aí tá Aí o que vai acontecer Vai ficar Mais 32 Aqui então Mais 32 E esse cara aqui É negativo Dividido por 2 Agora tá certo Porque aí vai ficar 49 mais 32 Vai dar 81 Aí a gente tem a raiz quadrada exata X Igual a Menos 7 Mais ou menos 9 Dividido por 2 Aí o que vai acontecer 9 com menos 7 Fica 2 2 dividido por 2 A gente tem x Uma linha Com 1 E o x Duas linhas Vamos ver quanto é que fica Vai ficar negativo Vai ficar menos 7 Com menos 9 Vira menos 16 E o resultado Fica menos 8 Pergunta Matheus Tem como eu colocar Esse menos 8 Lá no meu problema Que envolve geometria E que vai ter um tamanho Negativo Não Tá vendo Aí o que a gente Precisa fazer A gente precisa Considerar a raiz Apenas o nosso 1 Tá vendo Então a única raiz Possível aqui Vai ser esse carinha E se você reparar Se você voltar E substituir os números Era exatamente O mesmo número Que eu tinha colocado Antes Esse cara aqui é 1 Esse cara aqui ficou 5 E esse cara aqui ficou 10 Tá vendo 1 está para 2 Assim como 5 Está para 10 E acabou Então assim O lance da equação Aqui Esse de aparecer As equações É a perfumaria Do negócio Quer dizer É o enfeite Para resolver O mesmo problema De proporcionalidade Eu tenho duas frações Que são aqui Equivalentes No final da conta Sempre vai aparecer isso Que eu achar incógnita E aí quando eu substituo O número Ah tá 1 meio é igual a 5 décimos Acabou Tá vendo Que era a mesma conta Que eu ia resolver inicialmente Só tinha o x Só que aqui eu botei Um monte de letra Um monte de incógnita ali É só para vocês Usarem a equação Do segundo grau Ou usarem a equação Do primeiro grau Ou usar uma outra informação Então assim Acaba sendo sempre A mesma coisa Só troca a cara Porque eu vou escolher Equações diferentes Para vocês resolverem Mas ó Caiu numa equação Do segundo grau Ficou mais fácil Agora Matheus? Beleza O Henrique Perguntou ali De escala Professor O que eu faço Depois que eu chego Ah tá Eu Ah deixa eu voltar ali Só para o Henrique Ver o que eu fiz aqui Henrique Ó Eu cheguei Nisso daqui Fiz a multiplicação Virou uma equação Do segundo grau Só que ela não estava Escrita na forma geral Que é aquele lance De estar todos os x Do mesmo lado Aí eu empurrei Os caras para cá Aqui ó Todos os x E os números para cá E aí tem um formato Geral da equação Que é quando o zero Tá desse lado E as outras letras Estão na forma irredutível Quer dizer Eu juntei os x quadrado Com todos os x quadrado Todos os x com x E os números Que estavam separados Eu coloquei Aí eu consigo ter A B E C Para resolver A equação Do segundo grau E a gente conseguir Chegar no resultado Do x Foi ali Henrique? Deu para entender ali Henrique? Beleza Tá Vamos falar um pouquinho Ali de escala Que o Henrique também Perguntou ali Antes do lance da escala A escala A ideia Se vocês já usaram Câmera fotográfica De celular Ou câmera fotográfica De algum jeito Vocês vão entender O que é escala Escala é o zoom Da câmera fotográfica Como assim é o zoom Da câmera fotográfica? Vamos supor Se eu tenho lá Uma foto De uma pessoa lá E ela tá No tamanho real Eu digo Que a escala Daquela foto É um para um Que a foto O tamanho da foto É esse primeiro Número aqui Vai ser a foto E o segundo Número Vai ser o tamanho Real da pessoa Se ela tá Numa escala Do um para um Vai ser o pôster Lá do Do Chris Hemsworth Dizendo que é o Thor Lá no filme do Thor Lá na frente do cinema Então é uma foto No tamanho real Se por acaso A foto For maior Do que a pessoa O que você acha Que vai acontecer? O número Da foto Vai ser maior Do que o número Da pessoa Então eu quero Uma foto Do dobro Do meu tamanho Tá numa escala De dois Para um Porque a foto Tem duas vezes Mais tamanho Do que eu Beleza? Fácil Agora se eu quero Uma redução Da foto Fazer um mini Um mini Thor Lá Eu quero uma escala De um para dez Como assim? Uma escala De um para dez É a foto Vai ser Dez vezes menor Do que o tamanho Real do Thor Tá vendo? Então aqui eu fiz Uma escala Que mostrou Para a gente Uma ampliação Por quê? Porque a foto É maior Do que a pessoa Ampliação E ficou Amplia Tá? Amplia Tá bom E na parte de baixo Uma redução Por que que é uma redução Porque a pessoa É dez vezes maior Do que o tamanho Real Tá vendo? Dez pessoas Vai dar Aliás A foto É dez A pessoa É dez vezes maior Do que a foto dela Então aqui vai ser um funco Lá A pessoa tem um funco Dela lá Bem cabeçudo Então aqui é uma redução Tá? Então a ideia É que a escala Fala pra gente O que que eu tenho Que O que que é É a representação E aí a gente Dependendo do que que vai usar Ela vai escolher Uma ampliação Uma redução Vamos supor Eu vou olhar pra um prédio Eu vou fazer o desenho De um prédio Eu não tenho como Fazer o desenho De um prédio Numa folha De um pra um Por quê? Porque eu não tenho Uma folha do tamanho De um prédio Óbvio Eu tenho que usar Uma escala Que reduza ele Pra caber na foto Então uma escala De um prédio Vamos supor Vai ser de um pra mil De um pra Duzentos De um pra quinhentos Tá acompanhando ali Henrique? Tranquilo, né? Se eu for fazer O desenho de um inseto Às vezes o inseto É muito pequeno Lá É uma formiguinha Eu vou conseguir desenhar A formiga bem pequena Lá Com todos os detalhes? Não Eu vou fazer uma ampliação Então uma formiga Vai aparecer em cinco pra dois Em dez pra dois Uma bactéria Que vai ser um negócio Que é bem pequeno Vai aparecer numa ampliação De duzentos pra um De quinhentos pra um De mil pra um Beleza Então isso é A nossa ideia aqui Relacionada Só com os símbolos Mas como é que a gente Usa isso? Pra usar isso daqui A gente tem que imaginar Que qualquer coisa Que eu vá desenhar A partir de um desenho real Eu tenho que usar Essa proporção Então vamos supor Que eu tô lá Desenhando alguma coisa Que tá numa escala De um Pra duzentos Tá? Então A cada Uma unidade Que aparece no papel É duzentos unidades Na vida real Então vamos supor Eu tô desenhando Uma pessoa No papel E tá nessa escala Aqui Então uma pessoa De dois metros Né? Porque aqui Duzentos centímetros Vai ter um centímetro Desenhado no papel Se a pessoa Tiver um metro De altura Ela vai ter Meio milímetro Por que que eu sei Que é meio milímetro Porque é metade Né? Tipo Eu peguei metade Desse lado Peguei metade Desse lado Mas como é que eu faço Isso de verdade? Ah Vamos supor Que eu tô lá Vou pegar um exemplo Mais fácil Usando essa escala Aqui de um Pra duzentos Vamos supor Que a gente tá lá No Game of Thrones E aí a gente tem O gigante lá Que tem dez metros De altura E eu tô tirando Lá uma foto E na foto Ele aparece com Cinco centímetros Naquela foto Qual que é o tamanho Real do gigante Na vida real Se existisse gigante Como é que eu vou Chegar nisso? Eu vou fazer A regra de três Um está pra duzentos Assim como O cinco Está pro x Por que que o x Veio aqui pra baixo? Porque eu quero saber O tamanho real Mas como é que eu sei Que o tamanho real Tá embaixo? Bem, acabei de falar Pra vocês aqui Que isso daqui É a representação E isso daqui É o tamanho real Então o real Sempre fica no segundo número Ok Mas por que que eu tô usando Aqui esse um pra duzentos? Porque essa é a minha escala Então eu tô comparando A minha escala Com o meu desenho E aí a partir disso Eu consigo ter o tamanho real Do gigante Então vamos lá Aí se eu multiplicar Isso aqui cruzado Vai ficar X igual A mil E aí mil centímetros Vai dar dez metros Pronto Então a gente sabe lá Que o gigante lá Do Game of Thrones Teria dez metros Na nossa representação Na foto Pronto Tá vendo? A escala E uma comparação aqui Com o que eu quero descobrir Aí vamos supor Que eu tenho um outro Um outro personagem lá Eu tenho o dragão Vamos supor O dragão lá do Game of Thrones E eu sei que o meu dragão Ele vai ter seis metros De altura Na vida real Fictícia lá do Game of Thrones Aonde que vai o meu seis metros Aqui? Seis metros eu sei que é seiscentos E eu quero descobrir Quanto que ele vai ter Lá no meu papel Então aqui ó Aqui é a representação Que ele vai ter Então aqui vai ser na foto Ou no desenho Que eu vou fazer E aqui é o tamanho real dele Como é que eu calculo isso? Multiplica cruzado igual A gente vai ter ali ó Seiscentos Igual A duzentos X Meu X Vai ser igual a três Então a representação Lá no papel Do dragão Vai ser de três centímetros Pronto Entendeu ali Henrique? Foi tranquilo agora? Porque a ideia Da escala É entender O que que ela é Quando que está reduzindo Quando que está ampliando E como é que eu faço O uso prático dela O uso prático é Eu vou comparar a escala Com o que eu quero descobrir Se eu quero descobrir Alguma coisa A representação do papel O X vai estar em cima Se eu quero Descobrir O valor De uma coisa No tamanho real dela O X vai estar embaixo Nessa segunda fração Tá? Que foi exatamente O que eu fiz aqui Tá vendo? Aqui para descobrir O tamanho real Lá do gigante E aqui para saber O tamanho do dragão Desenhado no papel Foi? Pode usar aqueles exemplos Da sombra da árvore? Pode Da sombra da árvore É até mais fácil Quer ver? Deixa eu pegar aqui Sombra Sombra Pirâmide Árvore Prédio Qualquer coisa Tá? Vamos supor então Aqui a pessoa Tem dois metros E a sombra dela Tem um metro Aí eu tenho Uma árvore Em que o tamanho Dela É de Dezesseis metros Qual vai ser O tamanho da sombra? Dezesseis Está para o X Assim Como dois Está para o 1 Tá vendo? Aparece exatamente Do jeito que é para montar Inclusive é só apagar O desenho E colocar um nome Em cima do outro Sabe fazer essa Essa conta aqui Henrique? Oi? Não, não Agora a parte aqui Essa partezinha aqui Tu tem que saber fazer Que é o que a gente Estava fazendo agora Até o tempo todo Que foi aquilo que o Matheus Que era Quero mais É só multiplicar cruzado E acabou Vai ficar Dois X Igual a dezesseis X igual a oito E deu Não tem nem o que Inventar muito Aqui ó X igual a oito Por quê? Pô É só multiplicar cruzado E chegar no resultado Que era a mesma conta Que a gente resolveu O talho de inteira Foi ali Henrique? Henrique? Exatamente É um lance De multiplicação cruzada E acabou E é bem simples O lance do desenho Lá da árvore Até é sempre bem fácil Árvore Prédio Pirâmide Pessoa Sombra de qualquer coisa É sempre esse mesmo modelo aqui É sempre o lance De multiplicar cruzado É botar na equação E perceber o que está faltando Fica complicado Quando Entra na equação De segundo grau Mas também não chega Nem a ser complicado Porque a gente acabou Resolvendo várias equações De segundo grau Por isso que eu estava falando De novo De equação Do segundo grau Que é As mais difíceis Que vão aparecer Aqui com o Tales Vão ser com alguma equação Do segundo grau E vocês tem que lembrar Que tem que considerar Só o valor positivo Porque tamanho É sempre positivo Mais alguma dúvida Pessoal? Acho que fechou Foi? Se você quiser me perguntar Mais alguma coisa Daqui a pouco Começa a próxima aula De vocês Acho que é isso Beleza Pessoal Ela já acabou A gente nem viu Agora que eu vi Também Que é nove e dezoito Então fechou Até amanhã Tchau 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 Tchau